Olha o Boá com a bola, tentou bater ali, despretencioso ali, não ia dar em nada, goleirão. Rafael só olhou, 47 do segundo tempo. Vamos ficar de olho ali, ficar de olho pra ver quanto tempo de acréscimo. Voltou ali a bola nos pés do Boá, no bico da grande área, levantou, bateu, vai marcar, bateu! Opa! Opa! Não deu não, 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 não deu. Meu, juizão lá cercado, mas tava impedido, né? Tava impedido. Pra mim tava impedido. Claramente ali, a gente percebe, não tem, tá vendo discussão ali, não sei se eu consigo...